No carro vinham dois adultos e uma criança. No acidente que aconteceu na BR-316, município de Peritoró, o motorista perdeu o controle do carro e saiu da pista. Os dois estavam usando o cinto de segurança e a criança na cadeirinha. Ninguém se feriu. Todos saíram ilesos do acidente. O pai da criança disse que o bebê chorava para sair do dispositivo de segurança, mas eles resolveram não tirá-la de lá. Porém, o resultado do acidente poderia ser diferente se os pais tivessem cedido aos apelos da criança. O uso da cadeirinha se tornou obrigatório com a resolução 277-2008. Desde então, o número de mortes de crianças envolvidas em acidentes de trânsito diminuiu, segundo o diretor operacional do DETRAN Maranhão. Nós temos uma decrescente na quantidade de mortes de crianças transportadas em razão da obrigatoriedade do uso do dispositivo de segurança. O que era uma crescente na década passada, passou a ser uma decrescente. Crianças de zero a um ano de idade devem usar o chamado bebê conforto. De um a quatro anos é obrigatório o uso de poltrona virada para a frente do carro. De quatro a sete anos e meio é o assento de elevação preso no cinto de três pontos do carro. O condutor flagrado, transportando crianças em desacordo com a legislação, vai pagar multa de R$ 191,00, recebe sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e tem o veículo retido até que a irregularidade seja sanada. A penalidade é a penalidade da falta de um equipamento de uso obrigatório. Você tem uma criança no veículo, cuja determinação é que ela seja transportada por esse dispositivo de retenção do veículo até sanar o problema. E também de R$ 191,00. Este é o valor da multa por falta de equipamento obrigatório.